Pessoal, continuando aqui então, a blusinha a partir de R$20,00, R$30,00, bacana os preços por aqui, hein? Promoção de camiseta, R$1,25, R$3,60, ótimos preços. E aí, pessoal, bermuda R$25,00 ou R$2,00 por R$45,00, ó, variedade de cores, ó, chique. Pijama a partir de R$30,00. Aí, promoção de chinelo Havaianas Feminino, R$10,00, ó, variedade de cores. Aí, tênis a partir de R$59,99. Como se diz, pessoal, que tem uma variedade, muita coisa, hein? Tem roupas. Agora, como se diz, não é período das blusas, né? Uma hora chega. Que agora tá fazendo muito calor. Olha pra cá, hein? Aí, pochete a partir de R$15,00. Vamos ver se alguém nos dá a oportunidade, novamente, de filmar aqui pra vocês. Agora, eu vou entrar numa outra ala por aqui. Pessoal, eu vou entrar nessa outra aqui agora, ó. De frente pro portão da Basílica. Sempre eu vou ressaltar pra vocês aqui, ó. Vou entrar nessa aqui agora. Oba, joinha. Vestidos lindos, ó. Na feira, vocês também encontram aqui, ó, bolas. Pra poder jogar uma bolinha aí, ó. Bem bacana. Ó. A blusinha oferta a partir de R$9,99. Como se diz, pessoal, vocês pesquisando bastante, vocês conseguem achar sempre um bom preço por aqui. Por aí, oi, 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 oi. Oi, oi, oi... Oi, oi, oi... Oi, oi... Obrigado.